Hoje eu já não sou o mesmo Só bastou me dar um beijo Agora eu estou perdido O que será que tá acontecendo comigo Nas vaquejadas de morão O vaqueiro ganha com dor no chão Você me derrubou e agora eu sou teu Na disputa contra o amor o vaqueiro perdeu Princesinha, casa mais eu Eu quero filho vaqueiro Quero ser teu companheiro E ter o teu amor para chamar de meu Princesinha, casa mais eu Eu quero filho vaqueiro Quero ser teu companheiro E ter o teu amor para chamar de meu Nas vaquejadas de morão O vaqueiro ganha com dor no chão Você me derrubou e agora eu sou teu Na disputa contra o amor o vaqueiro perdeu Princesinha, casa mais eu Eu quero filho vaqueiro Quero ser teu companheiro E ter o teu amor para chamar de meu Princesinha, casa mais eu Eu quero filho vaqueiro Quero ser teu companheiro E ter o teu amor para chamar de meu É Matheus Alves Princesinha, casa mais você